Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidoras desta casa, público que nos assiste, o vereador Marcos já mencionou, deputado federal Arnaldo Jardim, hoje secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, esteve mais uma vez em nossa região neste final de semana, e eu juntamente com o presidente do nosso partido, chefe de gabinete do prefeito municipal de Bauru, Arnaldo Ribeiro, procuramos o Arnaldo Jardim, recepcionamos na nossa cidade, entregamos a ele um documento, pedindo que ele possa interceder junto ao governador do Estado, e também que ele possa se unir ao secretário do Estado de São Paulo de Cultura, de forma a não fechamento da oficina de cultura na nossa cidade. O deputado se mostrou muito pronto e disse que esta semana estará conversando com o secretário de Cultura e também com o governador do Estado, tentando a manutenção desse serviço, dessa atividade tão importante para a cidade de Bauru, tão importante para os nossos jovens, que é a cultura e que é uma forma de unir e de afastar o jovem também de tantas situações que existem no nosso meio. Então a gente espera que todas essas forças unidas possam trazer para Bauru a manutenção desse serviço e que a gente continue oferecendo para a população. Por outro lado, eu acho estranho que o prefeito, com tanta facilidade, se proponha a pagar o aluguel de outra casa. É tão fácil fazer demagogia com o dinheiro público, né? Manda que eu pago. Quer dizer, manda que o funcionário público pague. É fácil isso. É obra daqui, obra dali, não é? E o salário, como dizem, e o salário... Nós recebemos um monstrinho aqui, hoje, agora. Acabou de chegar um monstrinho. Ele tem, por nome, projeto de lei número 30. Deve ser em homenagem aos 30 reais que ele está dando de aumento, não é, Bauru? De bônus para o funcionário. Isso não é um projeto, é um monstrengo. 0,01. É um centésimo de aumento. Isso é uma vergonha. Mais vergonhosa é a exposição de motivos. A administração municipal, sempre que as condições permitem, tem pautado seus atos pela valorização do servidor. Concedendo-lhe melhores condições de trabalho, valorização profissional, bem como a própria valorização financeira. É um monstrengo que nós recebemos. O sindicato fez um acordo com o prefeito. Agora, pelo número de pessoas que tem na nossa galeria, acredito que não estão muito satisfeitos. Porque se tivesse, estariam em casa, não é? Agora, trabalhando, trabalhando. Agora, veja bem, o sindicato mandou para a gente um ofício para que a gente fizesse inúmeras emendas nesse projeto. Eu estou sugerindo para os vereadores uma emenda só, no artigo 1º. Onde se lê, ficam reajustados em 0,01%, nós colocamos 6, alguma coisa a inflação. E está feita a emenda. Vamos fazer essa emenda. Porque o prefeito, ele joga no colo da Câmara Municipal. Ó, Câmara, resolve aí. Vamos devolver para ele. 7. Veja bem. Na verdade, a Câmara Municipal não pode fazer emendas. Porque não é da nossa competência. É competência exclusiva. Mas se nós não podemos fazer uma, não podemos fazer outra. Se a Constituição diz que pode dar inflação e ele não deu, ele está contra a Constituição. Então, fazemos uma emenda contra a Constituição também. Aprovamos a emenda e ele que vete lá, se ele quiser. Vamos devolver para ele o problema. Por que o problema tem que terminar aqui? Sempre que dá problema lá, ele manda para cá. Ele tira o dele da reta, né? E manda para a Câmara Municipal. Como se nós pudéssemos modificar. Eu acho que devemos devolver o problema para ele. Fazer uma emenda, dando a inflação, e ele que resolva o problema. Agora, olha a pressão que ele colocou em cima do servidor. Ele já anunciou que tinha mandado para cá, porque não tinha, chegou agora. Não é? E quer, quer, é assim mesmo, acabou, está resolvido o problema. Ou seja, atropelou o funcionalismo. Não é? E o funcionário não tem o que fazer. Agora, é justo isso? Olha a situação que nós ficamos. Agora, se a gente não aprova, o funcionário fica sem o abono. Se a gente aprova, estamos aprovando esse monstrengo que ele mandou para cá. Quer dizer, a saia justa acaba ficando com os vereadores. Entendo eu que deveríamos aprovar o mais rápido possível e devolver para ele. O filho é teu, cria. Ou seja, você que não previu a crise, você que não cuidou, você que fez de qualquer jeito, você que está alugando casa para todo lado aí, que se vire para dar o aumento para os funcionários. O que não pode é Bauru chegar nessa situação que chegou. Aposentado, perdendo salário, perdendo condição de vida. Onde está o planejamento de uma cidade? Como é que nós estamos administrando a cidade de Bauru? Do jeito que administramos nossa casa? Espera o problema acontecer para depois correr atrás? Tem que se prever o que está acontecendo. Ou será que não era previsível essa crise? Claro que era. Está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então para de gastar e se preocupe em primeiro lugar com a comida, com o alimento das pessoas. E depois com obra, com qualquer coisa que possa vir. Claro que tudo é necessário, mas o que é prioritário? Tem que comer, gente. Não tem jeito. Salário é salário. Pessoa faz concurso e trabalha para sobreviver. Ninguém está lá de alegre. Então eu acho que nós precisamos administrar prevendo o futuro. Analisando o ano que vem e o outro. Não é? Não é simplesmente a hora que o problema bate na nossa porta, aí é que a gente vai procurar a solução para ele. E aí é claro que não encontra. O próprio plano de cargos e carreiras do município. Deveria ser bem mais estruturado. Quantas emendas já foram feitas nele depois que ele foi feito? Enfim, voltamos aos cargos de confiança. Quantos cargos de confiança nós temos no município? Esses cargos eram ocupados por funcionários de carreira antes. Agora não. Agora é livre nomeação. Enfim, tem uma série de incongruências aí que precisariam ter sido vistas. Agora, ninguém gosta de fazer greve. Vocês não gostam. Ninguém gosta. Agora, se vê na obrigação de fazer. Porque sente o prejuízo no próprio bolso. Não gostei muito desse acordo, não. Favoreceu um lado só. Mas, enfim, tomara que agora, em maio, o prefeito consiga realmente repor essa inflação e vocês voltarem à dignidade do salário dos seus empregos. A gente conta com isso. Vamos analisar com cuidado. Vamos conversar com o prefeito. Vamos ver o que nós podemos fazer para amenizar a feiura desse monstrengo que está aqui. Obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.